Dois dados Experimentou! É saudado pelos companheiros Está na frente vencendo o jogo por 1 a 0 Vai chupar, vai cruzar Recebeu em profundidade Falta Vai para a cobrança Autorizado A fita Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora para você Público presente na partida de hoje 71.640 Bate para o gol Perfeita O gol Perfeita De Cristão em andamento Já que o ganho da poste de bola Vai de calma Falta sobre ele Dominou! Olha a oportunidade aparecendo aí!